A concordância verbal, ela ocorre quando os termos concordam entre si, ou seja, sujeito concorda com o verbo, esta é a regra básica. Quando eu digo, os homens trabalham pela paz, trabalham ficou no plural porque homens é um sujeito plural. Mas existem regras específicas, vou falar de uma delas, quando você tiver partitivo. Se você tiver um termo especificando e ele for plural, este verbo pode tanto concordar com o termo partitivo, quanto com a parte que especifica. Se eu tenho uma referência, eu posso dizer assim, a maioria das pessoas vieram ao evento, concordando com as pessoas. Mas eu também posso dizer, a maioria das pessoas veio ao evento, porque eu estarei concordando com maioria. Um outro exemplo, a maior parte dos alunos foi aprovada, concordando com o termo, a maior parte. Ou, eu posso dizer, a maior parte dos alunos foram aprovados, porque os alunos agora foram aprovados. Se você quer aprender mais, gabaritar em português, vá aos meus stories, que eu sempre trago dicas para aprofundar o teu conhecimento. Professora Rita de Cássio.